Você sabia que só no ano passado a Uber teve um prejuízo de 8 bilhões e meio de dólares? Como não existe almoço grátis, em breve a gente vai pagar essa fatura. E bem caro. A rápida ascensão das plataformas digitais produziu um estado de bem-estar paralelo, privatizado e praticamente invisível, no qual muitas das nossas atividades cotidianas são fortemente subsidiadas por grandes empresas de tecnologia, interessadas nos nossos dados. Como chegamos a esse ponto? Essa rápida ascensão se deve em parte ao fato de que boa parte dessas plataformas ajudou concretamente, seja aumentando a renda ou reduzindo custos, a todos aqueles que estavam lutando contra os efeitos da crise econômica, fossem instituições ou cidadãos. A crise também mudou o comportamento da população e dos grandes investidores. A população busca serviços mais baratos e mais oportunidades para ganhar vida, passando a aceitar condições de trabalho mais precárias. Os grandes investidores buscam aplicações mais rentáveis do que as suas fontes tradicionais, como os dividendos de ações e os títulos de dívida pública. No caso de organizações menores, startups, são financiadas por investidores de risco, confiantes de que as perdas no curto prazo vão assegurar um domínio no longo prazo. Mas mesmo a atuação dessas pequenas não acaba favorecendo por muito tempo a descentralização do mercado. Porque em última instância, a estratégia da maioria delas é ser adquirida por um dos grupos maiores, compondo seu grande império de dados. Um grande exemplo disso foi a compra do WhatsApp, uma empresa que na época empregava umas dúzias de pessoas por 26 bilhões de dólares pelo Facebook. A gente está diante da ascensão de um oligopólio de tecnologia. Com essa concentração de dados e inteligência artificial, as grandes empresas da tecnologia se transformaram no intermediário que se instalou em todas as esferas, das vidas das pessoas e dos governos. Elas se encontram numa posição super privilegiada. Passaram quase duas décadas aperfeiçoando as formas mais escandalosas de coletas de dados a baixo custo e chegaram a um ponto em que ninguém dispõe de uma possibilidade razoável de competir com elas, incluindo instituições governamentais. Agora, essas empresas vão vender serviços que mimetizam as funções do estado de bem-estar social, desenvolvidos como resultado de todos esses subsídios aos governos e aos contribuintes, a preços bem altos. Isso parece uma transição para algum tipo de sociedade mais justa? Essa narrativa de que as grandes empresas de tecnologia despontam como a nossa salvação toma os modelos de negócio de curto prazo e temporários como os serviços altamente subsidiados do Uber voltados para a coleta de dados como características semi-permanentes da nova economia digital. Mas os acionistas dessas empresas não querem resultados em número de usuários. Eles querem lucros concretos, líquidos, e já começam a pressionar essas empresas para que mude o seu modelo de negócio. Essa fatura vai começar a ser paga. As pessoas, geralmente, associam tecnologia com progresso. Concluam que qualquer desvio do atual sistema capitalista vai necessariamente levar para um sistema melhor e mais benéfico aos pobres. Como se necessariamente a tecnologia fosse desestabilizar e não consolidar as atuais hierarquias de poder. Mas esse novo sistema, com o desenvolvimento da inteligência artificial, tem uma lógica própria, que é perversa. Antes, o mais comum era que quando as pessoas eram privadas de necessidades básicas, como moradia, comida, isso tinha um efeito negativo sobre a atividade econômica. Em grande medida, a criação do estado de bem-estar social foi criado nessa lógica, de estabilizar o capitalismo baseado na socialização dos riscos. Mas hoje, a lógica que vigora é outra. Armadas com as tecnologias digitais e tendo internalizado a ideologia de autoajuda pragmática do Vale do Silício, não espere ajuda do governo, faça seu próprio aplicativo. As pessoas têm que ser mostrado cada vez mais criativas para resolver os seus próprios problemas. E quanto pior a condição de vida da pessoa, mais criativa. É o exemplo do sujeito que pega uma bike emprestada do Itaú para fazer um rap. E aí as empresas fazem o quê? Estão de olho no que essas pessoas estão fazendo, capturam essa criatividade e transformam num novo aplicativo. Nessa nova realidade, chamada de pós-capitalista pelo Vale do Silício, é assim que se propõe resolver o problema da pobreza. Mas se ainda assim for muito grande a desigualdade e a miséria, já se discute também outras formas mais radicais, diríamos, de resolver o problema. O que um setor mais avançado da Big Tech já está propondo é a criação de uma renda básica universal. Ela é apresentada como um tipo de recompensa. Por um lado, pela automação, que gerou muito desemprego. E por outro lado, como uma recompensa pela extração de dados que foi feita. E também acaba sendo uma justificativa para que essa extração continue. Acontece que, como a gente viu, existe uma dinâmica de que esses serviços digitais que se transformaram em serviços essenciais para todo mundo hoje, eles passem de serviços que são pagos hoje apenas com dados para serviços que são pagos com dados e com dinheiro. Isso faz com que, nesse cenário, a criação desse programa de renda básica universal seja, no final das contas, um grande subsídio secreto para os próprios rentistas que estão por trás desses grandes aplicativos. Em certo sentido, parece ter traços de feudalismo aí, né? Porque, por um lado, você tem o Estado encolhendo, diminuindo seu papel, e, no lugar disso, grandes empresas de tecnologia que vão cobrar taxas compulsórias das pessoas para oferecer em troca serviços que são básicos e essenciais. E, ao mesmo tempo, com o discurso da inteligência artificial, retiram as pessoas das discussões políticas importantes. Seria um tipo de tecnofeudalismo? Afinal, de que adianta ter uma renda básica se, no final, ela acabar sendo toda consumida por serviços básicos? Você acha que é exagero? Como você imagina o futuro dominado pelas gigantes da tecnologia? No episódio que vem, vamos falar sobre cinco tendências da atual sociedade digital. Extrativismo de dados, mediação digital, consenso algoritmo, emancipação predatória e tecnoutopia. Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto